Olhem isso pessoal, este motorista estava passando ao lado de um cemitério quando o sensor de pedestre do carro detectou uma pessoa mais à frente, porém como vocês podem ver aí no vídeo não havia ninguém próximo do veículo. Será que o sistema do carro que detecta pedestre detectou um fantasma? O que vocês acham? Outro vídeo que vem chamando a atenção nas redes sociais é este gravado por um motorista na Argentina. Durante a sua viagem, ele se deparou com uma mulher andando bem no meio da pista. Outro 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 Como vocês viram, a janela se abriu como se alguém estivesse empurrando ela do lado de fora. O mais sinistro disso tudo é que se vermos as imagens em câmera lenta, algo negro passou bem próximo das jovens. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aaaaaaah! Eu can't... O que se é um raccão? Por que ela está answering? Ela está em lá, eu estou tão amada. Ela está não. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Eu can't... Eu can't... É... Eu estou so scared. Aaaaaaah! É uma horror movie. Por que ela está answering? É provavelmente a mãe que estava brincando com a longa hora. Você tem que te assustar. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Neste outro vídeo mostra um casal também estadunidense que se mudaram para uma casa onde, poucos dias depois, algo parecia que queria expulsá-los do local. Acompanhe os eventos arrepiantes que foram gravados por eles em sua nova residência. Aaaaaah! 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 Aaaaaah!